O segundo é Thierry Augusto. Vamos acompanhar aí o craque francês que já está há um bom tempo jogando aqui. Tem 36 jogos na última temporada, 12 gols marcados, duas assistências, uma vez melhor em campo, média de 7,24. Pela França foram 10 jogos, 8 gols. Olha só, Bela, pela atuação e pela seleção francesa. Duas assistências, duas vezes melhor em campo, média de 7,55. Na Liga dos Campeões, a campanha do vice-campeonato foram 9 jogos, sendo 3 minutos do banco, com dois gols marcados, média de 7,15. Seus feitos aqui, vamos dar uma olhada. Vice-campeão da Liga dos Campeões, como a gente já viu. E foi só isso que aconteceu realmente com você, Thierry. Considero o Thiago Cardoso um bom jogador, boa relação com o DJ Deschamps. 5.690.000 reais por mês, quase quebrando. A gente já sabe que teve dois ou três jogadores que quebraram a barreira dos 6 milhões de reais de salário. Contrato que foi renovado nessa temporada, nesse ano inclusive, foi renovado em fevereiro. Foi fora da janela, então foi uma questão de negociação mesmo. E aí, plantel principal, 7% do total de salários. Contrato renovado por mais quatro anos ainda, de vínculo certo ainda com a equipe do Manchester City. 257 milhões de reais é o valor para início de conversa, para tentar tirar o Thierry da equipe do City. O próximo é o Rinaldo Massola, outro jogador que já está fazendo bastante história aí no Manchester City, jogando muitos jogos. Pela equipe do City foram 45 jogos na última temporada, 12 gols marcados, 5 assistências, 5 vezes menor em campo, média de 7.7. Pela seleção brasileira foram dois joguinhos, média de 6.4. Na campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões foram 12 jogos, sendo dois ganhos do banco, 3 gols marcados, uma vez menor em campo, média de 7.7. Venceu a Copa América, você foi eleito na disputa, essa disputa é uma disputa interessante, com 7 inscritos no time, a disputa do prêmio de melhor jogador para os torcedores fica bem intensa. E quem levou essa melhora foi você, Rinaldo, então você foi eleito o melhor jogador para os torcedores do Manchester City. Interessante aí. E já é pelo segundo ano seguido, que você venceu também na temporada passada e antes dessa. Não, aí você não venceu. Então, você é bi-melhor do time para os inscritos. Você venceu duas vezes esse prêmio. E aí é óbvio que acabou que você criou um bom vínculo e agora é torcedor do Manchester City, assim como você é também do Olympique de Marseille e é do Palmeiras. Considero boa relação com o Jorge Veras, treinador aí da seleção que te deu oportunidade. A gente te considera o Thiago Cardoso um bom jogador. Você ganha R$ 4.891.000,00 por mês. Contrato também renovado. Então, o Manchester City, pelo jeito, fez uma leva de renovações aí, né, com seus principais jogadores. Renovou por mais quatro anos também. Jogador de plantel principal, 6% do total de salários. R$ 243.000.000,00 é valor para início de conversa. Provavelmente aí os empresários, agora sim, os empresários estão gostando de ver aqui fazendo bom trabalho. Todo mundo aí buscando renovação para os seus jogadores e todo mundo conseguindo. O próximo aí do Manchester City é o português Leonardo Nunes, o jogador polivalente. Joga em várias posições. Vamos ver seus feitos. Eu acho que talvez seria interessante, eventualmente, Leonardo, você buscar um outro ar aí, uma outra equipe. Tem várias equipes aí que, com certeza, brigariam para contar com os seus serviços aí, apesar de que... Porque é tudo bem, você está jogando direto no Manchester City, mas você não é titular, você normalmente vem do banco. Isso aí pode atrapalhar um pouco o seu desenvolvimento como jogador. Não na questão de desenvolver técnica, mas na questão de você aparecer mais, somente, né? Ter mais atuações, poder ganhar mais prêmios e tudo mais. Talvez valha a pena você, eventualmente, mudar de time, entendeu? Aqui a gente não teve nenhuma informação aqui, além das que a gente já passou. Tem uma boa relação com o Paulo Fonseca. Esse aqui é novo. O Paulo Fonseca é o antigo treinador de Portugal, né? Agora ele foi para o Borussia Dortmund. Considera o Thiago Cardoso. Quem não considera o Thiago Cardoso um bom jogador, né? 1 milhão e 689 mil reais por mês. Contrato que também foi renovado. Só mais um contrato renovado para três temporadas, jogador de rotação, 2% do total de salários. Pelo jeito, você está satisfeito com essa posição sua na equipe do Manchester City. Eu acho que você está pensando em termos de conquistar títulos na carreira do que, eventualmente, um desenvolvimento individual. 158 milhões de reais é o valor para início de conversa, então, de Leonardo Nunes aqui na equipe do Manchester City. E aí, agora, a gente vai falar do jogador que todo mundo gosta, né? Do capitão do time, Thiago Cardoso. Jogador aí que sempre queria ser capitão, conseguiu se tornar capitão do City. É o atual treinador da equipe inglesa. Jogou 52 jogos na temporada. Dois gols marcados. Três assistências. Quatro vezes menor de campo. Média de 7,44. Na seleção, a E de Andorra, foram 10 jogos. Média de 7,07. Na campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões, foram 12 jogos. Um gol, uma assistência. Duas vezes menor em campo. Média de 7,41. Vamos ver os feitos. Se tornou agora vice-capitão de Andorra. Você já é capitão do City, mas não é capitão de Andorra. Por uma opção do treinador, na minha opinião, você deveria também ser capitão de Andorra. Afinal de contas, você é o melhor jogador da seleção. E mais nada aqui de novidade, então, para a gente poder passar. Vamos ver as informações. Considero que o Cordo Alvarez tem uma boa relação já há bastante tempo com o técnico, que deu sua primeira oportunidade na seleção. Está feliz por ter se tornado o vice-capitão de Andorra. E considero o manager, um bom jogador. Obrigado pelas palavras, pela opinião sua, Thiago. Está com a expectativa de que aqui pode ganhar o campeonato inglês nessa temporada. 5.151.000 reais por mês. Contrato esse aqui. Você, no seu caso, não teve contrato renovado. Vai até 2030. Jogador-chave, 6% do total de salários. Em termos de transferência, 265.000 reais por mês. É o valor aqui, né? Para você, para contratos, para início de conversa aqui. O que mais que a gente tem para passar? Depois de ver o Thiago Cardoso, craque, zagueirão, capitão do time do Manchester City. A gente vai continuar avançando. Vamos ver o outro jogador francês, Victor Ferreira. Jogador que teve bastante destaque com o Manchester City nessa temporada. que foi a sua segunda temporada, sua temporada já mais adaptado. Você acaba, talvez, com certeza, jogando melhor. E foi muito bem. Só que como eu falei, 54 jogos, 18 gols marcados, 14 assistências. Ou seja, foi muito ativo na temporada. Seis vezes melhor em campo, uma vez expulso. Aí arrumou uma confusãozinha no jogo. Médio de 7,44. Pela seleção francesa, 12 jogos, 3 gols, 2 assistências. Uma vez melhor em campo, médio de 7,43. Na campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões, foram 13 jogos, 7 gols, 2 assistências. Médio de 7,62. Então você foi muito bem, Victor. Como eu imaginei. Você realmente teve uma ótima campanha. Que, inclusive, lhe garantiu uma vaga na seleção do Campeonato Inglês. Que eu esqueci de falar de você, cara. Eu acho que você deve ter visto quando passou da outra vez. Quando acompanhou o Gabriel Ribeiro, deve ter falado. Mas eu estou ali também. Está aqui, ó. Então a gente teve aí, Victor Ferreira, realmente, com uma atuação muito boa nessa temporada. Foi eleito, ficou em segundo lugar no prêmio de melhor francês que joga no estrangeiro. Prêmio que é vencido pelo Pogba desde sempre. Mas você está aqui dessa vez, entrou o Pogba logo, logo vai se aposentar. E aí você vai poder, talvez, ganhar esse prêmio de melhor francês que joga no estrangeiro. Ou, eventualmente, você pode superar o Pogba na próxima temporada, né? Por que não? Apesar do Pogba ser um monstro aqui no Futebol Manager. Mais nada aqui que a gente tem de novidade. Tudo que a gente viu aqui, a gente já falou quando falamos dos outros inscritos. Boa relação com o Arsene Wenger e Joaquim Lowe. Considero o Thiago Cardoso um bom jogador. Torcedor da Juventus, né? Onde você também fez história. 4.216.000 reais por mês. Jogador-chave, 5% do total de salários. 281 milhões é o valor para início de conversa de Vitor Ferreira. É isso aí. E aí a gente vai terminar esse esquadrão aí do Manchester City com o Manager Muma. Tá aí, né? O jogador que eu vou ser bem sincero. Eu torci para que o Manager Muma eventualmente conseguisse vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. Mas não deu. Não deu dessa vez. Quem sabe na próxima. Quem sabe a gente consegue. Não sei. O que mais me chamou atenção nessa temporada foi que o Manager Muma jogou numa outra função. Eu, quando eu montei o jogo Manager Muma, eu montei ele para ser um lateral direito. Porque eu pensei que a seleção da Bélgica não tinha um lateral direito bom. Apesar de ter Mounier e tal, né? Alguns jogadores interessantes surgindo aí na Bélgica. Mas eu falei, vou fazer o Manager Muma para o seu jogador para cobrir essa carência na Bélgica e ajudar a equipe ser campeã eventualmente. Foi a minha ideia quando eu comecei com essa série. Mas aí acabou que o Manager Muma, pelo jeito, migrou aí para jogar mais na frente. Porque foi 57 jogos na temporada, 18 gols marcados. 7 assistências, 10 vezes melhor em campo, média de 7,69. Pela seleção da Bélgica, foram 15 jogos, 5 assistências, média de 7,5. Na campanha do vice, foram 13 jogos, 8 gols marcados, 3 assistências, 3 vezes melhor em campo, média de 8,23. Entrou aqui para a seleção da Liga dos Campeões, ganhou a bola de ouro. Ganhou a Everdard, tinha falado, né? A Bélgica Muma ganhou o prêmio de melhor jogador do campeonato da Liga dos Campeões. Matheus Felipe já ficou em segundo, que a gente já viu. Então o Manchester City ganhou vários prêmios individuais, mas o prêmio que interessava não conseguiu vencer. Foi vice-campeão da Liga dos Campeões. Ficou em segundo no prêmio de melhor jogador da Europa. Prêmio esse aqui, ó. Está vendo pela segunda vez seguida. O Manager Muma fica em segundo. E o Henrique Costa também entrou em terceiro no prêmio de melhor jogador da UEFA. Seleção do Campeonato Inglês, que a gente já viu. Está aqui o Manager Muma. O que mais? Seleção também da FIFA, né? Também que a gente já viu aqui. Tem o Manager Muma, o Grêmio Amorim, o Eduardo Felipe, o Ryan Silva. Além de o Guilherme Kinevich. Aí são os jogadores que estão aí na seleção da FIFA. No FIFA Gala. Meu mouse deu problema, pessoal. Espera aí que eu vou ter que trocar ele. Pronto, ele voltou. Já mudei aqui até a tela. Considero o Thiago Cardoso um bom jogador. Aqui, né? Diz as informações. R$ 5.287.000 por mês. O salário, jogador-chave, 6% do total do salário. Não teve o seu contrato renovado. Então o Manager Muma segue aí com pelo menos mais três temporadas ainda para jogar pelo Manchester City. Mas quem sabe, pode haver uma renovação eventualmente. Não sei. Próximo jogador dali. Agora que a gente terminou com o Manchester City. A gente vai agora se manter em Manchester, no norte da Inglaterra. Vamos agora cobrir o lado vermelho de Manchester United. Vamos começar com o Ryan Santos. O time que tem os dois americanos e o goleiro brasileiro. É o time do Manchester United. Atual campeão inglês. Foram 56 jogos da temporada, 7 assistências, 6 vezes mais em campo, média de 7.3. Pela seleção americana foram 6 jogos, média de 6,98. Na campanha da Liga dos Campeões foram 10 jogos, uma assistência média de 7. Vamos dar uma olhada para a gente ver como é que foi a atuação do Manchester United na última Liga dos Campeões. Começou no grupo F. Aí veio para as oitavas de final. Perdeu o primeiro jogo. O Leverkusen se colocou em maus lençóis, mas conseguiu vencer o jogo de volta. Nas quartas de final pegou o City. E a gente sabe que o primeiro jogo terminou empatado. O Ryan Santos e o Henrique Costa estavam aqui. O DJ ainda está jogando, mas acho que essa provavelmente deve ser uma das últimas temporadas dele. E no jogo de volta perderam. Com o gol do Manager Mumba, inclusive, perderam por 1x0 o Ryan Santos. E o Henrique Costa jogaram esse jogo. Pela equipe do United. Então foi isso que aconteceu nessa temporada. Venceram a Copa da Inglaterra. Só que legal. O Manchester United conseguiu vencer. Também venceu o campeonato inglês e a Copa da Inglaterra. Realmente é o time a ser batido. Venceu o Newcastle de 2x1 na final. Ryan Santos e o Henrique Costa jogaram. Leandro Henrique estava aqui no banco. E a vitória veio no 2x0 em cima do Newcastle United. É isso aí, pessoal. E venceram também. Nossa, olha só isso. Venceram o Manchester United. O pessoal ganhou tudo na Inglaterra. Dentro do território inglês ganhou a Copa. Ganhou o campeonato inglês, a Copa da Inglaterra. E a Copa da Liga inglesa também. Venceu. Vamos dar uma olhada então para a gente ver como é que foi essa final. Interessante. Venceu tudo. Venceu o Swansea por 3x2. O goleiro não era o Leandro Henrique. Era esse Leonel Potarski. Eu não entendi nada. Mas foi uma opção do treinador. Do Mourinho, né? E não jogou ninguém aqui. O Henrique Costa estava no banco. E o Ryan Santos também. Fando dos jogadores que entraram na partida. O Leandro Henrique nem estava no banco de reservas. Eu acho que provavelmente porque nessa época você devia estar sendo goleiro titular do Manchester United. E é por isso que você acabou ficando de fora. O que mais a gente tem aqui, né? Você ficou em terceiro lugar no prêmio de melhor jogador da CONCACAF. Prêmio vencido pelo Henrique Costa pela quarta vez seguida. Terceiro lugar no prêmio de melhor jogador dos Estados Unidos. Perdendo por Henrique Costa. Para variar, Henrique Costa ganhando tudo. E acho que foi isso então que a gente tem aqui para cobrir. Além do que, vocês foram vice-campeões da Supercopa da Inglaterra. Vocês perderam na final para o Manchester City. Nesse jogo, o Leandro Henrique jogou. O Ryan Santos também. Henrique Costa também jogou. Do outro lado, jogou o Manager 1. É Thiago Cardoso. Leonardo Nunes. Rinaldo Massola. Vitor Ferreira. E Matheus Felipe. E no banco de reservas tinha alguém? Não, acho que jogou todos os inscritos nesse jogo, né? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Alguém ficou de fora. E aí, meu... Acho que... Não sei. Não sei quem foi. Mas alguém ficou de fora aqui. Acho que foi o Thierry Augusto. Thierry Augusto que foi de fora. Isso mesmo. Thierry Augusto ficou de fora. Aí, desse jogo, jogaram seis. Jogam sempre seis inscritos, né? A gente tem sete. Mas para a vaga para jogar no time, estão seis. Então, por isso é que jogam sempre seis inscritos. Sempre um acaba ficando de fora. Vamos ver as informações aqui. Considerando Henrique Costa um bom jogador. É óbvio que vocês têm uma relação boa, tanto na seleção quanto no clube. Três milhões e trinta e três mil reais por mês é o seu salário. Jogador de plantel principal, três por cento do total salário. Imagina como deve vender camisa do Manchester United nos Estados Unidos, né? Que é um mercado muito bom em termos de marketing. Então, o Manchester United deve estar fazendo uma boa grana com esses dois jogadores. Aí, dois dos três melhores jogadores que tem no país jogam no mesmo time, né? Seis de noventa e seis mil reais por mês é o valor para a gente conversa para tentar negociar com o Ryan Santos. Inclusive, vocês estão jogando aqui. Vocês estão jogando aqui a Copa Ouro. A gente só cobre, como sempre, no próximo vídeo, né? Porque o torneio, ele fica no meio aí desse período aqui que a gente está fazendo o confronto dos inscritos. Que a gente analisa, né? Os jogadores confronto dos inscritos. Próximo é Henrique Costa. Vamos dar uma olhada como é que foi a campanha aí, né? Do Henrique Costa. Jogou 51 jogos, 22 gols marcados, três assistências, três vezes melhor em campo, média de 7,55. Foi muito bem em termos de gols marcados na temporada. Seis jogos pela seleção, dois gols, uma assistência, uma vez melhor em campo, média de 7,85. Na campanha da Liga dos Campeões, foram dez jogos, seis gols, duas assistências, uma vez melhor em campo, média de 7,67. Dentre os feitos, você ficou em terceiro lugar no prêmio de melhor jogador da UEFA, né? O P&M ficou em segundo. Venceu, como a gente falou, os três torneios que são disputados na Inglaterra. Os times grandes disputam na Inglaterra. Estava na seleção do Campeonato Inglês. Você aqui, ó. Seleção do Campeonato Inglês. Venceu o melhor, como a gente já viu, né? Melhor jogador da CONCACAF. Melhor jogador também dos Estados Unidos. O que mais? Esse aqui também já viu. E é isso, então. Dessa vez, é. Na verdade, é bicampeão, né? O Manchester United é bicampeão da Inglaterra, né? Considero o Pogba um bom jogador. Vamos ver o seu contrato. R$ 4.749.000,00 por mês. Esse contrato foi renovado no início desse ano, né? No dia 3 de janeiro. Porque provavelmente, talvez, devia começar a ter rumores aí de negociações. Jogador-chave do time em 5% do total de salários. É quanto você recebe. R$ 296 milhões. É o valor para início de conversa de Henrique Costa. E agora, o próximo jogador. É um jogador que eu espero, né? Que ele tenha, eventualmente, um pouco de paciência. Porque tem equipes interessadas no seu futebol. É Leandro Henrique. Goleirão atualmente. Pelo jeito, ainda é goleiro reserva do Manchester United. Mas, nessa temporada, já jogou bastante jogo. Jogou 21 jogos nessa temporada. Tomou 15 gols. 8 jogos sem tomar gols. Média de 7,02. Jogou um jogo na Liga dos Campeões, inclusive. Que foi um jogo que você ficou sem tomar gol. Média de 6,8. Então, é aquilo que eu falei. Você, aos poucos, talvez, se bobear, você já vai ser titular do Manchester United na próxima temporada. Aqui são as informações. Não tem nada, assim, de mais interessante aqui para a gente acompanhar. Você considera o Caio Henrique um bom jogador. Vamos dar uma olhada no Manchester United. Só para a gente saber a respeito da situação do goleiro. Eu quero ver se o David Ege ainda está jogando no time. O David Ege está aqui. Mas, vamos ver a situação do David Ege. Vamos ver se ele vai se aposentar. Se a gente pensa que já está aposentado. O David Ege ainda deve estar pensando em se aposentar. Gostou de jogar no estrangeiro e está pensando em mudar de time. Mas, nada, por enquanto, de falar em aposentadoria. O David Ege está com 36 anos e está jogando firme e forte. Que coisa, hein? E você é o reserva imediato do goleirão do Manchester United, do goleiro espanhol. 910 mil reais por mês. O seu contrato... Olha só que interessante. Seu contrato vence no final da próxima temporada. Então, é bom o Manchester United se decidir aí. Porque você ficou quatro temporadas aí no banco de reservas. Cumpriu todo o seu contrato. Reserva 0% do total de salários. É aquela história, né? Eu acredito que o Manchester United vai ter que mostrar agora, nessa temporada, se tem realmente... Se há algum interesse, se eles querem apostar realmente você como goleiro deles ou não. Nós vamos ficar sabendo se há, eventualmente, a possibilidade de você se transferir ou não. Você vale 20 milhões e meio para a transferência. Porque se tiver interesse, eles vão ter que renovar. Por quê? Porque tem equipe interessada. O Rennes da França está interessado em, eventualmente, te contratar para você jogar. Você, óbvio, seria contratado para jogar. Mas, na minha opinião, se o Manchester United apresentar uma proposta na mesa, considerando aí a situação do DG, acho que valeria a pena, eventualmente, você tentar permanecer aí mais uma temporada. Eu sei que, eu estou falando isso, já deve ter o quê? Uns três ou quatro vídeos que eu falo isso nos três ou quatro episódios. Mas, cara, vai valer a pena quando der certo. É a mesma coisa que eu falo para o Guilherme. Vai valer a pena quando as coisas acontecerem. Vamos, então, sair agora da Inglaterra. Vamos para Portugal. Rafael Pereira, jogador que eu pensei que fosse ser transferido. Mas, se manteve firme forte no Porto, jogou 51 jogos na última temporada, 25 gols, 5 assistências, 4 vezes melhor em campo, média de 7,02. Na Liga Europa, que foi o torneio que foi disputado, foram 14 jogos, 10 gols, uma boa média. Aqui, uma assistência, 2 vezes melhor em campo, média de 7,34. Dentre os seus feitos, estão aqui, né? Você ficou em terceiro lugar na artilharia do Campeonato Português, com 14 gols. O artilheiro fez 22. O que mais aqui? Vamos ver o que mais você conseguiu. Eu acho que foi só isso mesmo. É, foi só isso mesmo. Foi só esse terceiro lugar aí na artilharia do Campeonato Português. Boa relação com o Mazola Júnior, treinador do Brasil, que te deu oportunidade. Benjamim Mendes, eu considero ele um bom jogador. Seu contrato, 1.673.000 reais por mês. O contrato que engloba um décimo do total salário do Porto. Situação igual a essa, eu só vi com o... Ai, com o rapaz que joga no eBay, agora que eu vou ser bem sincero, não lembro o nome. Acho que é... Ai, não lembro o nome. Depois eu vou ver. E aí, olha só que interessante, pessoal. Manchester United está de olho aí em Rafael Pereira. Seria uma proposta bem interessante aí pra você, porque você iria pro grande cenário europeu. Seria um desafio interessante aí pra sua carreira, você deixar o Porto e ir jogar na equipe de Manchester. Quem sabe, né? Vamos ver. É o interesse a princípio, né? É um rumor que há um interesse, não há um interesse acentuado, como é, por exemplo, do Reines da França pelo Leandro Henrique. Mas já é aí um interesse que pode vir, eventualmente, a desencadear uma transferência, quem sabe. Continuando, então, a gente vai agora para a França, né? Vamos falar um pouquinho da equipe campeã europeia, PSG. Vamos começar com os quatro jogadores que a gente tem lá no time. E vamos começar pelo mais antigo e capitão do time, ele é o Davi. Foram 51 jogos na última temporada, dois golzinhos, seis assistências, oito vezes melhor em campo, média de 7,74. Pela seleção brasileira, três jogos, uma vez expulso, média de 7,13. Na campanha da Liga dos Campeões, foram 12 jogos, duas assistências, três vezes melhor em campo, média de 7,55. Vamos ver como é que foi, né? A campanha do PSG rumo ao título, né? O Vitória conseguiu entregar esse título aí para os torcedores. O time começou no Grupo C e não perdeu. Nossa, olha essa sequência de Vitória, gente. Ela começou em setembro e só foi acabar em janeiro do ano seguinte. Sensacional. Que time espetacular. E a primeira derrota do time só veio em fevereiro. E o time perdeu. Acabou perdendo mais que a Juventus. A Juventus fez a campanha melhor. Esse time perdeu um, dois, três, quatro jogos. E a Juventus perdeu três. Então, foi o que aconteceu. Bom, continuando, estou aqui. Na oitava final pegou o PSV. Venceu os dois jogos. Fez seis gols, né? Atropelou o PSV. Nas quartas de final... Ah, perdeu a Copa da Liga. Olha só isso. Perdeu a Copa da Liga. Um dos jogos que perdeu foi o Mapaixinou nos pênaltis que perdeu a Copa da Liga. Então, foram só três derrotas na temporada mesmo. Aí, nas quartas de final, pegou o Chelsea. Um jogo difícil, né? Primeiro jogo terminou 0x0. Segundo jogo venceu por 2x1. A partida foi truncada aqui de Santana, inclusive, acabou fazendo gol. Na semifinal, pegou o Barcelona. E aí, atropelou, né? Fez o oposto do que o PSG fez aí no confronto recente aí da Liga dos Campeões na vida real. Venceu o primeiro jogo 3x1. Venceu o segundo 1x0. E aí, a gente fechou. E aí, foi para a grande final. A grande final, como a gente sabe, a gente já viu. Foi uma vitória em cima do Manchester City. Uma vitória, se eu não me engano, foi por 2x1. Na prorrogação, Eliel Davi foi o melhor em campo nesse jogo. Fernando Nunes jogou também. E o Christian Santana estava aqui e deu uma assistência aí para esse jogo. O gol do título foi marcado pelo André Silva aos 105 minutos de partida. Legal. Muito legal. Realmente, parabéns ao Paris Saint-Germain e aos seus comandados do Rui Vitória. Vamos ver os feitos, então, aqui do Eliel Davi. Que, além de vencer a Liga dos Campeões, também venceu a Copa América. Então, o Christian Santana pode vir aí como um candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo. Quem sabe? Eu não sei. Vamos ver o que mais que você gritou aqui. Entrou para a seleção da temporada. O Christian Santana, Eliel Davi e Robson Marques na seleção da temporada do Campeonato Francês. O que mais que teve aqui? Venceram o Campeonato Francês. Perderam na final da Copa da Liga Francesa. Perderam para o Lyon. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Uma derrota nos pênaltis. Eliel Davi, Fernando Nunes e o Christian Santana jogaram nesse jogo. Além do Robson Marques, que estava no banco de reserva. Robson Marques não jogou a final da Liga dos Campeões. Depois a gente vai dar uma olhada. Depois eu dou uma olhada de novo para ter certeza. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só para confirmar que eu acho que o Robson Marques não jogou a final, né? Ai, droga. Porcaria. Vamos ver. Final. O Robson Marques não jogou. É isso mesmo. Devia estar contundido. Depois que a gente for ver o Robson Marques, a gente vai ver se teve alguma contusão aí que tirou ele dessa final aí da Liga dos Campeões. O que mais? Venceram, pelo menos, a Supercopa da França. Numa partida contra o Mônaco. Foi o Eliel Davi, capitão, saiu contundido. O Eliel Davi, Fernando Nunes, Robson Marques também saiu contundido. E o Christian Santana foi o cara da partida que deu uma assistência para o gol do Eliel Davi. O Eliel Davi que fez o gol. Deve ter sido uma cobrança de falta. E o gol do Eliel Davi que deu a vitória aí ao PSG. Infelizmente, não dá para ver. Eu passei ali por cima para ver se dava para ver o gol. Mas não dá para ver. É uma pena. Vamos ver aqui as informações que o Eliel Davi, torcedor do PSG, boa relação com o Invitória. Treinador que você trabalha, sei lá, acho que há 11 ou 12 anos. Considera o Christian Santana um bom jogador. R$ 4.688.000,00 por mês. Contrato que foi renovado agora, por mais quatro anos, renovado em abril agora dessa temporada. Já pensando no longo termo no contrato, no vínculo do Eliel com o PSG. Jogador-chave, 4% total de salários. R$ 252.000.000,00 é o valor para início de conversa de Eliel Davi. R$ 252.000.000,00 é o valor para início de conversa de Eliel Davi.